...protetores das crianças alimentares... Eu queria... Eu gostaria... De quem? ...descursos bem mais felizes... Aí, na pontinha do pé! ...porque toda educação... ...é matéria de todo o tempo... ...vamos lá, com calma, hein? Bastante calma... ...aqui na sairinha do portão da Fernanda... ...calminha... ...vamos lá, gente! ...na sala de aula... ...o cidadão... ...na sala de aula... ...na sala de aula... ...na humanidade... ...na humanidade... ...na humanidade... ...por isso... ...a grande respeito... ...no meu professor! ...na sala de aula... ...em que se faz... ...na sala de aula... ...na sala de aula... ...na sala de aula... ...maravilha... ...a maior grande... ...no setor da educação de Santa Catarina... ...maravilha, maravilha... ...a maior demonstração... ...de resistência e coragem... ...de uma categoria... ...a maior demonstração... ...que defende aos interesses do setor... ...o maior setor... ...o maior setor... ...o setor importante... ...estratégico... ...o desenvolvimento social... ...de um país... ...que pode formar... ...os cidadãos... ...echer bilhões de horas... ...este governo... ...não doar foi a necessária... ...portanto... ...o que vocês estão fazendo... ...não exigindo... ...o respeito! ...não exigindo... ...ou através do ser teu que foreground... ...mente se faz... ...como o céu por fallinga, três moröt negative... ...rareatista da jade, três morintendos... ...es três morötBye... ...é mais pais, pai direito também... ...á de Talking. Obrigado.